Olá meus amigos, olá minhas amigas, seja muito bem-vindo ao canal Místico de Luz. Sou o tarólogo Apolo e hoje estamos aqui reunidos para trazer mais um tema, para trazer mais uma tiragem para você. Mensagens de Maria Padilha para sua vida, para sua vida amorosa. Então peço a você para escolher um dos dois decks, concentra sua energia em um dos dois oráculos para que eu possa estar fazendo uma leitura que servirá para sua vida de algum modo. E se caso gostar da minha leitura, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante para o canal e muito importante para mim saber que eu pude te ajudar de alguma forma. E se você desejar uma leitura personalizada, uma leitura com a sua energia, entre em contato conosco pelo número de WhatsApp que está na descrição do vídeo e agenda sua consulta. Ficarei muito feliz em poder te atender, em poder te orientar através dos oráculos, combinado? E lembrando, meus amigos, todas as tiragens que eu faço aqui é de um modo geral. Aqui eu posso referir ele ou ela. Peço a você para adaptar a minha leitura em sua vida, para que você possa ter um entendimento do espiritual e da minha leitura para a sua vida, combinado? Podemos dar início então à nossa leitura? Vou estar dando início com o primeiro oráculo, tá ok? Peço a você que concentre em sua vida, concentre em seus problemas, em sua vida amorosa, para que Maria Padilha possa vir trazendo, através da energia dela, toda aquela mensagem que você necessita neste momento em sua vida. Tchau. 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 Meus amigos, para vocês que escolheram o primeiro oráculo, concentrar a sua energia no nosso primeiro deck, Maria Padilha vem dizendo que você sempre foi uma pessoa, sempre de muita força, de muita garra, para sempre trazer, sempre uma nova fase em sua vida, sempre transformações positivas na sua vida, por mais que você sofresse, para conseguir tudo aquilo que você sempre desejou, você sempre conseguiu, você sempre batalhou para conseguir tudo aquilo que desejava, tá ok? E hoje eu te vejo que você está passando por uma certa dificuldade em sua vida, onde você não está conseguindo achar saída, solução, para esse tipo de problema que você está vivendo. Vejo que a sua vida amorosa vem te trazendo grandes desgastes, neste momento que está afetando em todas as áreas da sua vida, principalmente profissional. Vejo através das cartas que você não está tendo um mental positivo, para lidar com toda a situação, tá? Em termo familiar, em termo profissional, tá? E principalmente a sua vida amorosa. Vejo que os problemas que você vem enfrentando na sua vida, você não está conseguindo traçar um rumo, traçar uma direção, para que você possa estar se libertando de todos esses problemas que a sua vida amorosa vem trazendo, tá? Vejo a pessoa amada, uma pessoa que, de certo modo, está atrapalhando muito a sua vida, em termos de preocupações, em termos de tristeza, tá? Vejo que você embarcou em um relacionamento, tá? Um relacionamento de primeira instância muito sadio, tá? Via muita comunhão entre você e o ser amado. Só que, de uns tempos para cá, as dificuldades do seu relacionamento, o ser amado vem lidando com tudo isso, com uma forma muito negativa, tá? Vejo o seu relacionamento com muitas mentiras, vejo o seu relacionamento com muitas traições, tá? E você acompanhando e você descobrindo tudo de perto. Porque Maria Padilha vem dizendo que a sua moça está de prontidão, tá? Você não está sozinha. E ela vem te mostrando tudo que você está descobrindo neste momento, tá? Tudo que o seu ser amado vem fazendo, você descobre, tá? Só que você não consegue se libertar deste relacionamento abusivo que você está vivendo. Por mais que você tenta se libertar, caminhar de forma positiva, em favor do seu bem-estar, o seu amado não te liberta. Ele não sai, vamos dizer assim o português, né? Ele não sai do seu pé. Ele não aceita terminar com você. Por mais que ele venha mentindo, por mais que ele venha se relacionando com outras pessoas e você descobrindo, tá? Ele não te liberta, tá? Ele não te liberta. A sua guardiã vem te mostrando tudo o que está acontecendo. Tudo que eu estou falando aqui para você não é nenhuma novidade, tá? Você descobriu, você sabe. Cada passo que o seu ser amado faz, você descobre, tá? A sua moça faz você descobrir tudo o que acontece, tá ok? Mas aqui também vem dizendo que você passará a entrar em uma fase nova, tá? Vejo que haverá uma transformação no seu relacionamento, tá? Aonde o seu ser amado irá vir trazendo energias positivas de uma nova fase entre vocês. Eu sei, minha amiga, através das suas cartas eu posso sentir todo o seu sofrimento, tá? Mas aqui eu te falo que você não está sozinha. Se você até agora não conseguiu se libertar do seu ser amado, por mais que as cartas vêm falando que há um relacionamento abusivo, que ele vem sendo falho com você e não te liberta, não aceita o rompimento da relação com você, tá? Aqui eu venho vendo que irá ter uma fase nova. Irá ter uma fase nova entre vocês. Não é o término ainda, não é o momento ainda de você se libertar dele, tá? Vejo que haverá uma transformação muito positiva no seu relacionamento, aonde o seu ser amado irá vir com energias positivas, energias de renovação, energias de uma nova fase, aonde todas as dificuldades que você estava vivendo no passado irá ficar no passado, tá? Vejo uma nova fase entre você e o seu ser amado, aonde haverá novamente a comunhão, a harmonização do seu relacionamento, tá? Vejo o seu ser amado reconhecendo todos os pontos falhos que ele vem tendo com você através das atitudes dele, tá? Vejo que ele é uma pessoa boa, tá? Vejo que é uma pessoa boa, vejo que isso tudo que aconteceu pode ter sido através de alguma dificuldade que vocês tiveram no relacionamento, tá? Algum desequilíbrio ou até mesmo algo familiar também por parte dele, porque bate muita família aqui. Então acaba mexendo muito com o psicológico dele de alguma forma, tá? Mas vejo que ele irá passar para uma alta transformação, tá? Uma alta reciclagem dele mesmo, aonde irá tirar todas essas negatividades de pensamento, de amizade, de influência, tá? Vejo ele se aproximando de você de uma forma muito positiva, tá? Te entendendo melhor, aonde não haverá mais briga, tá? Vejo a comunicação entre vocês no positivo, tá? Então, Maria Padilha vem dizendo que é para você ficar tranquila, que você está passando por uma fase de transformação, tá? Aonde tudo que for de negativo na sua vida vai ficar no passado, tá? Vejo uma transformação muito positiva na sua vida amorosa, aonde era o foco dos seus problemas, tá bom? Ó, agora bate, você muito mais harmoniosa com você mesma, tá? Tendo um mental muito mais, vamos dizer assim, muito mais inteligente, muito mais esperta, através dessa nova fase que você vai atravessar agora, tá? Vejo você muito positivo e agindo com muita espeteza durante essa nova fase. Vejo aqui também que você vai descobrir pode ser uma ideia, pode ser talvez até uma ideia que você já tem já do passado, tá? Que você vai descobrir uma forma muito positiva de botar em prática essa ideia que você vai ter, aonde vai bater, ó, uma parte financeira para você melhorando muito, muito através dessa ideia que você vai ter, tá? Vejo que isso já está, vejo que você já está alimentando já essa ideia, tá? E você irá descobrir uma forma de botar ele em prática, vejo que isso é uma situação que você vai gostar muito, tá? Vai melhorar muito a sua renda financeira através dessa nova função que você vai ter, vejo o seu companheiro, o seu ser amado te ajudando muito, sendo o seu braço direito através dessa ideia, tá? Vejo que a ideia é muito positiva que vai dar muito certo, tá bom? E o seu ser amado vai entrar tomando muita frente, vai ser um braço direito para você, tá bom? aonde vai ter muitos ganhos financeiros, vejo a estabilidade financeira chegando, batendo em sua porta, minha amiga. Então, fica atento aos sinais, tá bom? Se você tem uma ideia já na sua mente, põe em prática essa ideia, tá? Põe em prática, procura maneiras dentro de você, pede ajuda à sua guardiã para que possa te dar ideias de você transformar toda essa ideia que você está tendo. se você ainda não, se você viu que a leitura serviu para você e esta ideia ainda não apareceu na sua mente, amiga, então se aguarda que essa ideia já está para aparecer, tá bom? Veja como falei, uma transformação muito rápida na sua vida, aonde tudo vai acontecer muito rápido, tá? De forma muito positiva. Então, fica atenta aos sinais, combinado? Se você viu que essa leitura serviu para você, minha amiga, entre em contato conosco, agenda sua consulta para que nós possamos aprofundar muito mais através da nossa leitura, tá ok? Vamos estar dando continuidade aqui ao nosso segundo oráculo, nosso segundo deck. Peça a você que quem escolheu o segundo deck mentaliza, tá bom? Mentaliza para que eu possa captar a sua energia aqui e essa leitura servirá muito para você. Claroê, Maria Padilha. Maria Padilha. Meus amigos, para vocês que escolheram o nosso segundo oráculo para receber essa mensagem do espiritual através da energia de Maria Padilha, Maria Padilha, vem dizendo aqui que você sempre foi uma pessoa de muita paciência, que você sempre dedicou tudo o que você fez sempre a longo prazo, isso pode ser um estudo ou pode ser um trabalho que você sempre dedicou buscando uma transformação positiva em sua vida em questão a tudo aquilo que você dedicou, como falei, pode ser trabalho, pode ser um estudo muito longo de muitos anos, tá? Veja que você sempre aguardou, sempre dedicou para sempre estar buscando essa transformação de modo positiva na sua vida para que você possa estar conquistando a sua independência desde que você sempre sonhou em ter seu lar, viver a sua própria vida através do seu esforço, através dos seus ganhos, através do seu profissionalismo, tá? Veja que você sempre teve muita paciência, sempre dedicou muita energia naquilo que você sempre desejou na sua vida e sempre bateu sucesso em questão a tudo aquilo que você planejou, tá? Mas vejo que no momento você vem passando por uma situação de muito desgaste, tá? Vejo você muito sozinha, vejo você pensando muito no passado em questão à sua vida amorosa, vejo você tentando saber dos seus, vamos dizer, dos seus amores passados, até mesmo com pensamentos de tentar trazer uma reconciliação com alguém do passado, porque eu vejo você muito sozinho, você não está sabendo caminhar de forma positiva dentro da sua vida amorosa, não está sabendo abrir oportunidades de você encontrar pessoas novas em sua vida, tá? Então vejo você aqui presa muito no passado em questão à sua vida amorosa, tá? Maria Padilha vem dizendo que se você não conheceu, você está muito próxima de conhecer, tá? Uma pessoa que irá mexer muito com seus sentimentos, tá? Uma pessoa muito boa, uma pessoa muito carinhosa, tá? Vejo aqui que essa pessoa tem uma aliança muito forte com alguém, tá? Pode ser uma aliança familiar de filho e mãe ou de pai e filho, tá? Ou de filho e pai, vejo que essa pessoa carrega uma aliança, uma aliança de herança familiar muito forte, tá? Pode ser, aqui bate um filho, vamos dizer assim, né? Um companheiro, um... Vejo que você e essa pessoa irá ter um relacionamento muito sadio, mas Maria Padilha vem alertando, minha amiga, que de começo não será uma situação muito fácil nem você, nem pra você e nem para o ser amado, tá? Vejo muitas pessoas próximas do ser amado repreendendo ele de certo modo dele estar se relacionando com você, tá? Vejo que irá haver represária tanto para você quanto para o ser amado, tá? Em questão, eu vejo isso mais por parte de pessoas pôs ao lado dele e estar fazendo isso. Pode ser uma pessoa que já teve um relacionamento com alguém, uma pessoa que já pode ter sido casado e está tentando buscar uma nova fase com outra pessoa na vida amorosa, que no caso seria você. então vejo que pessoas muito próximas a ele, familiares ou até mesmo amigos próximos a ele irá trazer uma represária, tá? Você se sentirá de certo modo desmerecida em questão por estar ao lado dele, tá? Mas vejo minha amiga que o amor, o sentimento que vocês terão um pelo outro irá vencer todas essas barreiras, todos esses impedimentos que surgirão para afastar vocês dois, tá? Mas eu vejo que o sentimento de vocês serão muito mais forte do que tudo isso que vocês estão passando, tá? Então Maria Padilha vem dizendo que não é para você abaixar a cabeça, não é para você desistir daquilo que você deseja tanto para a sua vida que neste momento seria um companheiro, seria uma vida amorosa, harmoniosa, tá? Como eu falei desde o começo da leitura, te vejo uma pessoa muito sozinha, tá? E lembrando meus amigos, aqui eu trato de um modo geral, se você é minha amiga ou se você é meu amigo, peço a você para adaptar a minha leitura para você ter um entendimento, tá bom? Como eu falei, você estava passando por um período muito sozinha, tá? E o espiritual colocou ou vai colocar muito próximo de você esta pessoa que irá vir trazer uma transformação na sua vida amorosa de uma forma muito positiva, mas para isso você terá que ter muita paciência para poder lidar com toda essa situação que você vai viver com essa pessoa, porque no começo não será fácil, você se sentirá muito incomodada pelo fato das pessoas próximas a ele não desejar que ele fique com você e isso vai ser demonstrado de uma forma que você perceberá, tá? O seu amado vai se sentir tão feliz por estar com você que ele vai querer te trazer para próximo dele, para próximo de pessoas a ele, só que no começo não será fácil, mas vejo que vocês dois vão enfrentar isso tudo unido, tá? O amor vai prevalecer entre vocês, então não desista, tá? O que, minha amiga? Não desista. Meus amigos, se essa leitura serviu para você de algum modo, tá? Deseja se aprofundar mais nessa leitura, entre em contato, agenda sua consulta, vou ficar muito feliz em entender vocês, combinado? Meus amigos, ficamos por aqui, agradeço a todos, espero que vocês tenham entendido a leitura, agradeço a você, Maria Padilha, Larue, salve suas forças e até o próximo vídeo, meus amigos.